E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, o vídeo de hoje não tem vinheta, por quê? O vídeo de hoje foi pra conversar um pouco com vocês e falar sobre alguns pontos que tá vindo por aí. Semana que vem, dia 12, domingo, eu tô viajando pra São Paulo, então segue a gente lá no canal, no Instagram. Vai ter bastante novidade pelo Instagram, canal Dias Cascavel, então entra lá no Instagram. O que vai ter em São Paulo, Herbert? Vai ter o lançamento da linha 2019 da Specialized. Então, pessoal, vai ter bastante coisa legal, eu não sei ainda o que tem lá, mas segundo a galera vai ter bastante novidade, tanto em acessórios quanto em bicicletas, vai mudar a linha totalmente, linha 2019 vem a linha nova. Caso vocês queiram saber de alguma coisa, deixa aí nos comentários sobre o evento. E durante os dias do evento, que são segunda, terça e quarta, eu vou estar todo dia com vídeo novo, falando sobre as bikes lá do evento, sobre os lançamentos, sobre as novidades da Specialized 2019. E vai ter bastante coisa legal segunda, terça e quarta-feira que vem. Então, fica ligado e eu vou fazer o review de basicamente todas as bikes lá no evento, das bikes de entrada, das bikes mais tops, da linha nova. Vou fazer esses reviews e vou soltando aos poucos, então não vou soltar tudo lá, vou soltando aos poucos. Provavelmente nas próximas duas semanas vai ter vídeo de review todo dia e mais um vídeo que eu vou fazer dos conteúdos do dia a dia, que é sobre a mecânica, sobre as dúvidas em geral. Então, pessoal, vai ter bastante coisa e também no final do mês vai ter o Bike Expo Brasil em São Paulo. Também vai estar bem legal, inclusive o Gary Fischer vai estar lá. Quem não sabe quem é o Gary Fischer, é basicamente um dos criadores do mountain bike a nível mundial. Então, vai estar aqui na Bike Expo Brasil em parceria com a Trek. Eles fizeram a parceria e vão trazer o Gary Fischer para o Brasil. Vai estar bastante gente lá também, vou estar lá no evento, vou tentar trazer bastante coisa para vocês. Vídeo, novidades do mundo da bike nesse evento, que é o Bike Expo Brasil. E o mês que vem, então, bastante novidade para vocês. Mês que vem vai ter Shimano Fest em São Paulo, também com novidades hoje, novidades da Calói. Então, a linha nova, a linha 2019 dessas marcas. A Oddy, não sei ainda, provavelmente vai ter novidade. A Calói, eu já sei que tem novidade. Saiu a nova Elite, o pessoal aí que gosta da Elite, saiu a nova, a nova coloração. Então, saiu também a nova Elite Carbon Sport, também nova cor, vai estar lá no evento. Então, pessoal, fica ligado aí, vai ter bastante novidade nesses próximos meses, que é os lançamentos das bikes que ocorrem, basicamente, nessa época do ano, de basicamente todas as linhas. Tanto da Sense, quanto da Calói, quanto da Oddy, da Trek, da Specialize. Basicamente, todas as marcas, elas escolhem essa época do ano para fazer os lançamentos da linha 2019. E a gente vai estar lá cobrindo esses eventos e trazendo para vocês as informações sobre o evento. Mais uma coisa, pessoal. O pessoal que ganhou as caramaiolas do canal e os adesivos, na medida do possível, eu estou enviando, já enviei para alguns, mas ainda está um pouquinho moroso o processo. Mas, na medida do possível, eu estou enviando para todo mundo aí, pessoal. Bastante gente me pedindo lá no WhatsApp, já enviou o meu? Calma aí, já envio. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Não se esqueça de compartilhar com os amigos, como vai ter bastante novidade. Entra lá, segue o Pia. Muito obrigado por ajudar a gente aí, que o nosso canal está crescendo. E como o Ricardinho fala, e eu também, esse canal é feito para vocês. Qualquer opinião, só deixar nos comentários, manda no nosso WhatsApp. Está aí o WhatsApp para todo mundo mandar lá. E para ter essa facilidade de comunicação entre a gente e vocês, para com que esse canal se torne o mais próximo de você e não tenha dificuldade de você entrar em contato comigo, a gente conversar, trocar ideias. Na medida do possível, eu respondo todo mundo. Lá no WhatsApp, eu sei que às vezes eu demoro para responder, mas é que na correria eu tenho que cuidar da loja, tenho que, no dia a dia, estar aqui, dar atenção para a minha esposa também, para a família. Mas é isso aí, pessoal. Na medida do possível, eu respondo todo mundo e a gente conversa. Só mandar o WhatsApp lá. É isso aí, valeu, muito obrigado por assistir e falou, até mais!